Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu troco a vocês um vídeo para falarmos aqui mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal, né pessoal? Como vocês sabem, devido a nossa situação atual que o mundo inteiro está passando, né pessoal? Temos muitas poucas coisas relacionadas ao PES, só que tem muitas pessoas ainda assim sem luz, sem uma... Sem uma incerteza do que nós devemos esperar daqui para frente para o Pro Evolution Soccer 2020. Então esse vídeo servirá para vocês saberem se de fato teremos ou não da DLC 7.0, se sairá uma da DLC 8.0 e o que deve vir e quando deve sair, né pessoal? E também pretendo explicar o porquê que ela foi adiada, que eu consegui ter algumas informações exclusivas para passar elas aqui a vocês também, beleza? Então fica ligado até o final se você quer saber, quer entender tudo melhor o que está acontecendo. Então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação de tudo que eu tenho vontade de trazer para vocês futuramente relacionado a Pro Evolution Soccer também, beleza? Então vamos que vamos! Bom pessoal, como vocês sabem a real situação que nós estamos passando, né? A Konami já costuma ser confusa de natureza, né pessoal? E ainda mais com essa pandemia está tudo pior, né? Como vocês sabem, recapitulando aqui rapidinho, no último dia 30 de abril era para todos nós recebermos a DLC da Eurocopy. Inclusive estava confirmada pela Konami até pelas seleções que disputariam o torneio, né pessoal? Como vocês sabem, o torneio na vida real havia sim sido adiado devido a pandemia do coronavírus, só que a Konami, mesmo com o adiamento do torneio na vida real, eles asseguraram que ainda assim sairia a UEFA Euro no Pro Evolution Soccer, né pessoal? No jogo, ainda assim teríamos, nesse ano, a DLC sendo liberada gratuitamente para todos os jogadores. Só que nos surpreendemos que nas últimas semanas tivemos a notícia de que essa DLC sim havia sido adiada, né pessoal? Muitas pessoas não sabiam o porquê, inclusive na nota oficial eles falaram sim que optaram por fazer isso pelas restrições de trabalho que o Japão se encontrava atualmente, né pessoal? Eles ainda assim estão em estado emergencial, então eles não estão conseguindo trabalhar tanto na DLC quanto até na produção do PS 2021. Então por esses motivos eles alegaram que acharam melhor, optaram sim por adiar por tempo indeterminado a DLC. Não sabemos até quando, né pessoal, ela será adiada, se de fato sairá ainda no PS 2021, né pessoal? Não temos essa certeza absoluta, né pessoal? Mas sim, eu pude ter acesso a algumas informações que demonstram o porquê também ela deve ter sido adiada, né pessoal? Por quê? Bom pessoal, a DLC da Euro, é claro, foi adiada indefinidamente, né? Como todos vocês sabem. E muitas fontes que são seguras citam sim que isso teria sido feito não só pelas restrições de trabalho que eles se encontram, né pessoal? Da equipe do PS 2020, mas também por um pedido da própria UEFA. Então talvez sim a própria UEFA tenha pedido para ele, para que fosse adiado, né pessoal? Eu não sei, visando toda a situação que nós temos atualmente e tudo mais. Então talvez por isso também a própria UEFA achou por melhor e fez um pedido sim para a Konami poder adiar esse torneio. Então não sabemos por quanto tempo isso pode ser adiado pelo próprio pedido da UEFA. Talvez eles também tenham achado melhor lançarem uma data próxima do torneio que estaria ocorrendo na vida real. Como vocês sabem, estará ocorrendo, acho que junho de 2021. Então talvez eles tenham pedido para que esse torneio fosse adiado para uma data próxima. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Porque outros humores apontam sim, pessoal, para um adiamento só no lançamento do PES 2021. Dando inclusive, é claro, a data que ele estaria programado para sair, para ser liberado no dia 18 de setembro de 2020, né pessoal? Bom, eu não acho que isso seja verdade, eu não acho que isso vai acontecer. Porém, eles citaram isso, né pessoal? Mas um adiamento do PES 2021 não é algo impossível de acontecer. Como eu falei para vocês no vídeo passado, temos muitas chances do PES 2021 ser adiado, né pessoal? Então, se vocês querem entender melhor, querem entender melhor todo esse assunto, tanto o PES quanto o FIFA pode ser adiado esse ano. Dá uma olhada no card aí em cima para vocês entenderem melhor tudo que se passa. Hoje, cravar, né pessoal, qualquer coisa em relação ao futuro do PES é muito perigoso. Porque nem a própria Konami sabe, eles têm a incerteza, né pessoal, do que deve acontecer futuramente com a franquia. Eles nem têm, eles nem eles mesmos sabem o que virá para o PES, né pessoal? Então, realmente, para nós aqui que somos influenciadores, é muito difícil nós cravarmos qualquer situação. Só que, como vocês sabem, eles deixaram até claro na nota oficial, apesar de eles não terem se pronunciado ainda sobre o assunto. Já tivemos também informações de dentro da Konami que a DLC irá sim sair de fato no PES 2021, né pessoal? E eu acredito que não teremos muitas alterações no conteúdo anteriormente divulgado. Que eu vou recapitular aqui rapidinho para vocês. Que foi, simplesmente, a atualização de alguns novos kits, né pessoal? Que isso também eles citaram que conteria na DLC 7.0. Até os estádios do Zenit e do Wembley também iriam chegar. A nova bola do torneio, os placares oficiais e até o novo tema do menu também teremos tudo relacionado à Eurocopa, né pessoal? Tanto quanto novas faces e tudo mais. Então, todos esses conteúdos, ainda assim, devem chegar na DLC 7.0. Eu não acredito que teremos modificações nos conteúdos finais que chegariam no dia 30 de abril, né pessoal? Só que a grande dúvida fica, a rigor, né pessoal? Fica por conta se teremos ou não mais uma DLC após essa. Como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu sempre apostei que teríamos sim mais uma DLC após a 7.0. Por quê, Manoel? Porque essa DLC seria disponibilizada no dia 30 de abril, né pessoal? E após o dia 30 de abril, muitos meses se passariam para o lançamento do PES 2021. Então, vamos lá. Ele iria sair no mês 4 e o PES 2021 iria sair só no mês 9. Isso se nada disso estivesse acontecendo. Então, teríamos 5 meses, basicamente, sem receber nenhum conteúdo para o PES, né pessoal? Então, eu acho isso muito difícil da Konami manter o jogo 5 meses sem ter conteúdo nenhum. Então, por isso que eu acho que assim como fizeram no ano passado, eles iriam sim anunciar uma DLC surpresa, né pessoal? Então, no ano passado nós só tínhamos confirmado até a DLC 5.0 e por volta de junho ou juro eles anunciaram sim a 6.0, né pessoal? Tanto que saiu como uma bomba, ninguém esperava. Então, eu acreditava antes que isso também aconteceria, que sairia sim uma 8.0 após isso, né pessoal? Só que com esse prolongamento, esse adiamento da DLC 7.0 por tempo indeterminado, não sabemos quando ela deve sair. Eu acredito que sairá em junho, né pessoal? A DLC, mas ainda não temos certeza disso. Eu realmente, a partir de agora, eu acredito que não teremos mais nenhuma DLC após ela, né pessoal? Então, todos os conteúdos. Que ainda assim, muitas pessoas estavam esperançosos de chegar. Eu já trouxe para vocês um vídeo falando que muito dificilmente teremos atualizações no Campeonato Brasileiro na DLC 7.0. Eu trouxe um vídeo falando disso para vocês, porque realmente será uma DLC 100% voltada e focada no torneio da Eurocopa 2020, né pessoal? Então, dificilmente teremos algum conteúdo diverso além disso. Então, muitas pessoas ficaram bem decepcionadas. E eu ainda citei para vocês que talvez teríamos, receberíamos mais uma DLC após disso. Então, isso sim, acendeu sim uma esperança nas pessoas de quem sabe tenhamos uma atualização, algumas fases do Campeonato Brasileiro nessa DLC possível, a DLC 8.0, né pessoal? Só que agora, com o adiamento da 7.0, diria para vocês que a chance de nós recebermos uma DLC surpresa após ela fica um pouco menor, né pessoal? Então, nossa esperança realmente fica por conta da DLC 7.0, de nós recebermos algum conteúdo além do que eles divulgaram na DLC 7.0. Eles já confirmaram basicamente tudo que virá e eles não confirmaram nada além do que é da Eurocopa, né pessoal? Por isso que eu acho muito difícil de nós recebermos algo além disso. Então, por isso que é realmente muito decepcionante, né pessoal? Tudo isso que vem sendo especulado não é muito animador para todos nós, né pessoal? Então, esperamos sim que eles optem por ver a situação atual, modificar a DLC 7.0 e não incluir apenas conteúdos para esse torneio, né pessoal? Porque se eles optarem por fazer isso, vai ser muito animador e bem melhor para todos nós, né pessoal? Então, o que deve acontecer? Deve sim sair a DLC 7.0, até o momento só temos conteúdos relacionados ao torneio liberado, então não temos nada relacionado a Brasileirão, a tantos torneios europeus, então tudo mais. Então, por enquanto só temos conteúdos para a Eurocopa anunciados e confirmados e agora fica muito menor a chance de termos uma DLC surpresa após ela. É claro que podemos ter ainda, só que as possibilidades de chance disso acontecer diminuiu, vamos dizer que em 50%, né pessoal? Eu acreditei, realmente, mano, postei todas as minhas fichas que sairiam, né pessoal? Uma DLC após, só que com esse adiamento, talvez, se eles estivessem planejando liberar uma DLC, talvez eles tenham se modificado os conteúdos que viriam nessa DLC e transferido eles só para o PES 2021, que é muito possível de acontecer, né pessoal? Porque pode ser sim que eles façam que nem fizeram nos últimos meses de lançar duas DLC no mesmo mês, só que eu acho isso muito difícil de acontecer. Por quê? Porque eles estão botando todas as suas forças para a produção do PES 2021 e ainda mais quando voltar, né pessoal? Porque já era para eles estarem produzindo agora o PES 2021 e eles estão impossibilitados de botar todas as suas forças, todo o seu foco para produzir o próximo game. Então por isso que eu acho que eles irão se liberar da DLC 7.0, que apesar de não estar pronta, ela já está praticamente 90% programada e já feita, né pessoal? Então eu acho que eles liberarão essa e realmente focarão 100% na produção do PES 2021, que quem sabe deve vir para a próxima geração de consoles, né pessoal? Então ainda tudo é uma incerteza, né pessoal? Tudo até o momento é uma incerteza. Eu estou sim tentando atualizar vocês diariamente do que temos no cenário, vamos dizer que dos nossos games de futebol, muitas pessoas curtem, estão sim dependendo deles na quarentena, né? Porque tem gente que não tem nada para fazer, está tendo que jogar PES, está tendo que jogar FIFA, então eu estou tentando sim atualizar vocês diariamente. Mesmo não tendo nada oficial, eu estou sim tentando meio que mostrar a nossa real situação atual para vocês, né pessoal? Então eu espero que vocês estejam curtindo esses vídeos, mesmo sem informações, né? Porque não temos nenhuma informação que são liberadas, eu estou tentando sim trazer vídeos que sejam úteis para vocês, que vocês consigam entender melhor a situação atual que estamos tendo, tanto em PES quanto em FIF. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de sair deixando o like, que é o seu like sempre me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nada, eu estou por aqui pessoal, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho